Para nós é um motivo de muita alegria, de muita descontração, estamos aqui felizes com a presença de vocês. Mas eu quero aqui revelar um fato interessante e importante. Olha gente, não teria essa alegria, essa emoção, se não fosse com a presença de vocês. Reuni-la em casa, a gente reúna, mas convidar os amigos para nós foi muita alegria, uma emoção. Não estou nem se está cansado, se está agitado, não, estou curtinho. É uma delícia. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente a minha irmã, ajudou muito meus pais, meu irmão, uma família, seus amigos. Mauro, hoje mais que qualquer dia, a gente queria te desejar tudo de melhor na sua vida. Você merece as melhores coisas possíveis. Na cidade do mundo, você seja sempre assim, essa pessoa linda eiciosa. E nunca se esqueça de novo, estamos sempre aqui, sempre mesmo, ok? E nunca se esqueça de novo, ok? E nunca se esquece. Se inscreva no canal Amém. 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 Amém.